Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal novamente no Hunger Games, porém eu estou acompanhado dos meus amigos. Estou com um cara aí de longas datas novamente, moneco Trudes. Fala aí Trudes. Fala aí galera, tranquilo? E com o André também, fala aí André. E aí pessoal, aqui é o Crony, é o novo mano aí que vai jogar com nós. É nosso cara, vamo lá. Tô indo pra um barco aqui. Eu pulei, tô indo pra ilha. Vai ter tiroteio. Agora eu não sei se a ilha é pra esquerda ou pra direita. Ai porra, contêiner filho da puta. Ai tinha só um vibrador aqui. Eita, já tomei aqui ó. Tomando tiro já do tio aqui. Tu não foi pra ilha, meu. Tem problema. Olha aqui, tô tomando tiro. Conseguiram arma? Não. Veio muita gente pra ilha. Também não, cara. É muito fora jogar quando tem muita gente jogando. O cara não consegue nenhum item de ataque. Fui pegar aqui na gana, o item era um vibrador, meu. Vai se fuder. E? E aí? Tem um cara de doze atrás de mim. Bati nele três vezes com o vibrador. Cronin já capotou. Tô fugindo aqui, tem um monte de cara atrás de mim com arma. Bati num cara umas três vezes com o vibrador. Cara, vou falar o segredo pra vocês. Aí, aí, achei uma shotting spa. Vou falar o segredo pra vocês. Fica escondido e só espera. Mesmo que não tenha arma, nem comida, nem nada. Ah, GPS também, GPS também. Tô feito. Esse é o segredo. Shot spa e GPS agora. Agora é só alegria. Tá, vamos ver o truth agora. Olha ali, já me acharam. Se esconde, se esconde, já está. Tô na ilha. Corre pra cima desse outro aqui. Você tem um tiro no cara aqui. Tá, meu. Depois que a gente tiver uns dez vivos, vem pra ilha daí. Vão ficar na ilha. Matei, matei um. Que que foi que pede essa vibradora, cara? Você tá me atrapalhando aqui agora, essa bosta. Pegar essa comida aqui no chão. Tem um monte de um cara subindo aqui. Errei o cheiro no filho da puta. Eita, o cara não morreu. Agora não sei se tem alguém na ilha. Tô com o GPS aqui, mas eu não consigo ver daqui a ilha. Ó, deu respawn em tudo agora, ó. Não tô vendo ninguém na ilha. Agora é só pegar a arma. Tu tá sozinho na ilha. GPS, ó. Boa. Peguei bebida e comida aqui, só que eu botei nos lugares errados a comida e bebida. Tem um cara de sniper em cima do barco. Puta merda. Tem que tomar cuidado então com esse cara aí. O segredo é esse, grisada. Ficar escondido. Ah, é, isso daí. Matei mais um aqui. Mais comida aqui. Eu vou derrubar essa comida daqui e botar em outro lugar. Aproveitar agora que eu tô com o tempo aqui. Porque eu tô com o GPS também, posso onde eu quitar as pessoas. Vou arrumar bem meu inventário aqui. Aconselho a colocarem sempre em primeiro lugar item médico, que depois você dá um pulinho aqui para o item médico, né? Tem item... Ih, ferró. Tem dois negos na ilha. Tem bastante nego aqui onde eu tô. Mas aquele ali em cima tá sem nada de vida, cara. Tu dá um soco nele e ele morre. Não. Mas aquele arma ali em cima. O segredo, o segredo é ficar escondido. Felipe, ele tá sem nada de vida. Tipo, zero. Matei mais um aqui. No HS. Então tá, ó. Tá um soco nele. Só que tem que acertar. Olha aqui! O cara tem arma, velho. Corre, corre, corre. Tá com que arma? Olha aí. Ele tem arma, só que ele... Tá com que arma, Felipe? Ah, morreu? Tô morto por causa do... Do crone aí. É, né? Japoneso viado. Mas eu queria acertar um pouquinho. Agora só tem um Tickliron jogando agora. Tem que ir um rapatry aqui dos Tickliron. Como é que tá? Onde é que tá esse cara, meu? Ah, pulou na água. Ó, a viadinha. Aqui, ó. Ih, foi pra baixo do navio, filho da puta. Espero que esse cara aqui não tenha GPS que eu tô seguindo aqui. Eita! Tá com uma chave de espada, né? Pelo visto. Ah, tem GPS, né? Tu sabe onde estão os caras. Não preciso falar, então. Sei, mas agora eu tô com a vida toda fodida aqui. Ele tá com a mesma vida que tu. Tô com a vida fodida aqui. Pera aí. Tenta pegar aquele colete ali, tu viu? Ele tem, então. Eu vi um colete aqui em cima antes. Opa! Uma sniper aqui, ó. Ih, tem um carro aqui. Também tem, o cara também tem um rifle. O cara tá vendo atrás de mim aqui. Aqui atrás, ó. Aqui em cima, ó. É o Yesus. Não era, mas era VIP. Pô. Era um VIP bem ruim esse aí, então. Olha o MP5 ali no chão. Pera aí. Ah, fala sério, meu. É que também tem muita arma assim na mão, né? Não dá muito certo. Esse aí é o Diplo, ele tá te mirando com o M4. Tá mirando aqui? Tá subindo, tá subindo, 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 subindo. Ai, meu. Dei tiro na cabeça dele aqui, não deu nem hit marker. Porque ele tava de capacete. Não, mas não perde... Não tem nada a ver capacete. Tem? Não tem, não tem. Toma 40%. Não deu nem barulhinho. Vocês vão ver no vídeo depois. Bah, velho. Fica. Ah, mas foi bom, foi bom. Que zoeiragem. Não, foi bom, foi bom. Eu ia ter ficado vivo, né? Eu não ia nem... Era só você acertar o soco, cara. É difícil acertar um soco. Tem que andar e socar mais um tempo no bar. É que... Sabe que arma o cara tinha? Ele tinha aquela... Sane Off lá nas duas mãos ainda. Não, meu. Bah, o cara ali vocês vão ver depois no vídeo que eu enchi ele de tiro na cabeça e ele não morreu, cara. Esse capacete não ajuda em nada. Eu já usei ele. Os caras falaram que isso é enfeite. É que uma vez eu vi o cara atirando nesse capacete e o capacete sumiu. Aí eu... E ele não morreu. Eu enchi a cara do nego de tiro e ele não morreu. Não sei se bateu numa parede visível ali do pilar que ele estava escondido, se de certo. Sei lá. Vou ver melhor depois. Mas então acho que é isso daí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Olha você tomando tiro, cara. Ele não está morrendo. Mas não é. Esse aí é outro. Não. Esse Diplo aí... Foi ele que me matou. Quando ele atira de sniper, já parece que ele tomou tiro. Mas não é. Ah, deve ser o hackerzão, então. Sei lá. Então é isso daí, pessoal. Se você gostaram do vídeo, então não esqueça de deixar aquele joinha. Favoritar o vídeo também. Se caso não for esquecido do canal, se inscreva no canal. Pra receber uns vídeos assim, quando eu postar. Queria agradecer aí a volta do Maneco Truths. Isso aí, meu. Valeu. Ele já conseguiu arrumar o monitor dele. Depois de ver tanto filme pornô, o PC decidiu pifar. A monitora. Daí ele teve que comprar um novo. Sempre a mesma piada. Queria agradecer também a presença do André aí. É novo. Valeu, André. Então é isso daí. Valeu, falou. Até mais pra todo mundo. E fomos. Falou, grisada.